Olá, Fera! Nessa questão, ele diz que tem duas estações, P e Q, separados por uma distância de 60 km. Essa distância vai ser muito importante para a gente ao longo da questão, certo? Porque a gente sabe que se nós tivermos o gráfico velocidade e tempo, se a gente tirar a área entre o gráfico e o eixo do X, a gente vai ter numericamente igual ao ΔS. Então, a gente vai usar essa propriedade aqui o tempo todinho. Então, vamos lá. Vamos partir para o esboço do gráfico dos dois trens. Vamos pegar primeiro o trem que parte da estação P. Então, vamos lá. Primeiro, porque foi que eu tive a ideia de desenhar o gráfico velocidade e função do tempo? Em geral, a gente tem essa ideia quando a gente tenta resolver sem o desenho do gráfico e não consegue, que é mais ou menos o caso dessa questão. Vai dar um trabalho muito grande resolvê-la sem o gráfico, certo? Por isso que eu tive essa ideia de fazer com o gráfico. Então, vamos lá. Velocidade deixei em km por hora, o tempo aqui em hora, e a gente vai desenhar o esboço desse trem que parte de P, que ele diz que mantém velocidade constante. Está aqui, 40 km por hora, 40 km por hora, e depois ele desacelera até parar. Ou seja, chega com velocidade zero lá na estação Q. Sendo que ele disse que aqui, onde ele mantém a velocidade constante, ele percorre um ΔS de 20 km. Ora, se a gente sabe que o ΔS coincide com a área no gráfico VT, quando eu tirar essa área de cá, eu vou ter 20 km. Então, vamos tirar essa área de cá, só esse pedacinho de cá. A base, eu vou chamar de T1 aqui, T1, base T1, vezes a altura, 40, vai dar a área desse retângulo, que dá o ΔS, que são 20 km. Então, a gente já tem que esse T1 aí, o tempo que ele demora aqui em movimento uniforme, é de meia hora. Então, a gente já tem isso. Esse T1 aqui, na verdade, é meia hora. Então, vamos colocar aqui, T1 é 0,5 hora, meia hora. E a gente vai tentar encontrar agora o tempo em que ele chega na estação Q, certo? Ora, se de P para Q são 60 km, e aqui ele já andou 20 km, então, sobram 40 km aqui nesse trecho, porque ele vai sair de P e chegar em Q, tem que dar 60 no total. Então, vamos lá, se a gente tirar essa área de cá, somente desse triângulo tem que dar 40. Vamos fazer aqui, dar um triângulo, vamos lá? Base é T2 menos 0,5, T2 menos 0,5, vezes a altura, 40, só que como é um triângulo, eu tenho que dividir por 2, base vezes a altura sobre 2. Isso aqui tem que dar o ΔS aqui, que é 40. Corta esse 40 com esse. Eu tenho que T2 menos 0,5 é igual a 2. Portanto, o tempo que ele demora para chegar até a estação Q é de 2 horas e meia. Informação importante, viu? Ele não pergunta na questão, mas vai ser muito útil para a gente resolver o problema dele. A pergunta dele é a velocidade máxima do trem Q. Vamos lá para a leitura da parte do trem Q agora. O trem Q diz que partiu de Q e vai para P, ou seja, também vai andar 60 km. Vamos partir para o esboço do gráfico dele. Está aqui, velocidade. Vou deixar também em km por hora. e aqui o tempo em hora. Ele diz que ele partiu do repouso lá de Q, ou seja, a velocidade inicial é zero, e foi acelerando até um certo trecho, que ele não diz quanto é. Depois, ele resolve frear. Perceba que eu estou desenhando a inclinação da ida diferente da volta, porque hora nenhuma ele disse que a aceleração de ida é igual a de volta. Eu vou generalizar, certo? O resultado final vai dar o mesmo. Tranquilo? Vamos lá. A pergunta dele é justamente quem é essa velocidade máxima, que eu vou chamar de VM, para o trem Q. E ele disse para a gente que o tempo que P demora para chegar em Q é o mesmo tempo que Q demora para chegar em P. Ou seja, a gente já encontrou que o trem que parte de P demora 2 horas e meia. Então, o trem que parte de Q também vai demorar 2 horas e meia. O tempo final dele aqui é 2,5 horas. A gente já tem essa informação aqui, certo? Não temos que tempo é esse, não temos a aceleração daqui nem daqui. Mas uma coisa nós temos. Independente dessas acelerações, ele vai ter que percorrer também 60 km. Quando a gente tirar essa área total daqui, tem que dar 60. Então, vamos lá. Vamos tirar essa área daí. Isso aqui é um triângulo. Então, não importa esse valor que está aqui. Eu vou pegar logo a base total. Está aqui. Base vezes a altura, que é VM sobre 2. Tem que dar 60. Base 2,5 vezes a altura, que é a pergunta da questão velocidade máxima sobre 2. Está aqui a área do triângulo. Vai dar numericamente igual ao ΔS, que é 60 km. Então, nós temos 2,5 vezes a velocidade máxima. É igual a 120. Portanto, a velocidade máxima é 120 dividido por 2,5, que dá 48 km por hora. Está aqui. É uma questão bem interessante, certo? E aí, a gente consegue resolver ela de uma forma muito mais simples se a gente tivesse ideia de fazer, através dos gráficos, velocidade e tempo. Se a gente resolver ela sem o gráfico, vai demorar muito mais. As ideias e as equações são muito mais complicadas, justamente porque a gente não tem que a aceleração daqui é igual a daqui. Ok? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.